MÚSICA Alô amigos, estamos chegando com o nosso Tradicional Encontro, obrigado a vocês todos pelo carinho e pela audiência, vocês que estavam aguardando o nosso programa, o programa está super legal, hoje estou aqui na capital do Mato Grosso, Cuiabá, para conferir de perto o sucesso dessa banda gospel que está invadindo o Brasil com essas canções maravilhosas, falando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que vocês de casa vão curtir muito, estou falando da banda Louvor Aliança, vão bater um super papo, muita música, e vocês são os meus convidados, como eu falo todos os nossos encontros, você vai pegar o seu controle e vai deixar de lado uma hora de alegria com a nossa querida e boa música brasileira, inclusive a banda já está ali se preparando, já estão ensaiando, já já lá vão começar os trabalhos, agora claro eu vou agradar meu patrão e eu volto já já, diretamente aqui de Cuiabá no Mato Grosso. Mato Grosso Mato Grosso Jesus, já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis, breve os reinos desse mundo, seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda, mais se mostram cada vez, vencedor vem Jesus. Tira o pé no chão, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Já agradou meu patrão, claro, foi rapidinho de ação de volta, obrigado a vocês todos pelo carinho, você que está aí na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, onde você estiver curtindo o nosso encontro, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Como eu falei agora no início, estou aqui em Cuiabá, capital do Mato Grosso, com meu grande amigo, essa banda gospel, que está fazendo o maior sucesso no Brasil hoje, por isso que eu estou aqui. Estou falando com meu grande amigo Itamar Veras, da banda Louvor Aliança. Tudo bem com você, meu grande amigo? Que honra receber você aqui, na nossa quente Cuiabá. Está chique, está gostoso o clima aqui, rapaz. Pois é, rapaz, você trouxe bons ventos para cá, né? É, graças a Deus. Vem para cá, choveu dois dias antes, preparando para a chegada do Adair. Tudo bem, Tico, prazer, obrigado pelo convite, estou muito feliz de poder estar aqui na tua companhia, junto com essa banda fantástica e poder levar, claro, para os nossos telespectadores a boa música, a nossa música brasileira, a nossa música que fala também as palavras de Deus. Com certeza, eu acho que hoje em dia, graças a Deus, caiu as barreiras de música segmentada, né? Verdade. Eu acho que música de qualidade é música, em qualquer campo ela é música. E a gente procura, através da música, levar a palavra, uma palavra de conforto, de ânimo, a palavra de Cristo, o plano de salvação, através de uma canção. Então, Deus nos deu essa possibilidade de chegar até o coração de uma pessoa através da música. Claro, com certeza. E você que está em casa aí, como eu falei no início, vai pegar o teu controle e vai deixar de lado. E você que está aí com problema na sua vida, você que está aí preocupado, está desempregado, está com uma doença, está com um familiar doente, hoje o programa está muito especial e eu tenho certeza que vocês de casa vão se inspirar muito porque o programa hoje é especial com Louvor Aliança. Vamos abrir o programa especial, cantar e depois nós vamos bater um papo e falar o que vocês andam para um tubo Brasil fora aí. Depois a gente conta a história dessa canção. História. Vamos lá? Vamos lá então, vamos curtir. Louvor Aliança! Sei que a vida não é fácil É difícil o dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho São intensas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Escuta essa verdade em casa, senhor Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem o nome em evidência Mas se algo der errado E é coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais te admirava Hoje já nem te conhece Declara comigo, senhor Eu vou vencer Eu vou vencer Essa porta o dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Perguntei a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Que coisa boa! Louvor, aliança! Que canção maravilhosa, rapaz! Foi o derripear aqui É uma letra fantástica, né, irmãos? Essa letra fala de uma verdade, né? O mundo aí fora vive nessa paranoia, nessa ilusão As pessoas valem o que tem Ou o que aparenta ter Então, enquanto você tem sucesso Você tem amigos à vontade E você que convive nesse meio sabe muito bem disso Então você, meu amigo, só por essa canção Você vê como que o programa tá super especial Tá vendo? Então você fica quietinho no topotrona aí Onde você estiver curtindo o nosso encontro Deixa o seu controle de lado Porque tem muitas músicas maravilhosas vindo aí Tamar, gostaria que você apresentasse a banda Que te acompanha por esse Brasil afora Agora eu tô sabendo que você tá indo pra outros países, inclusive Me falaram aqui No meu ponto aqui, o meu produtor Deus tem aberto as portas E graças a Deus a gente tem recebido convites aí Pra muitos lugares E onde há um espaço pra gente falar do amor de Cristo O que ele fez um dia pela minha vida E que pode fazer pela sua que tá aí em casa Creia nisso Então, onde tiver esse espaço pra me levar esse amor de Cristo A gente vai levar E com essa galera maravilhosa aí Super banda, músicos profissionais aí Viu a galera aí? Temos aqui no violão Rafael No outro violão aqui Jefferson Castilho Parece aquele do filme Deixa quieto Back vocal Nós temos aqui o trio maravilhoso Paulinho Kelly Veras Minha linda esposa E o passarinho Que canta Feito um passarinho Ali atrás no baixo Nós temos ali o Saulo Vila Nova Temos ali o Pedrinho Baterista Que hoje tá de percussão ali De carrom Percussão Temos lá Catatau Alexander E no piano Dino Nosso irmãozinho do cabelo arrepiado Tá bonito isso aí Você viu? Chique Sonho da minha vida Era ter um cabelo daquilo ali E Tamara Pessoal que tá em casa E curtindo os programas do Brasil todo aí Inclusive através da internet Nos outros países Como é que começou a história Do Louvor Aliança? Como é que nasceu Esse projeto em tua vida? Então Eu fazia parte Você é um grande empresário sucedido Que todo mundo já sabe A gente já sabe Mas como é que entrou A música A música E você levar essa bandeira Eu fazia parte de um ministério De uma igreja Chamada Igreja Batista do Calvário No bairro Santa Cruz E eu fazia parte daquele ministério ali E começou a me encansar Cantar todo domingo Para as mesmas pessoas Aquela coisa Começou a ficar monótono No meu coração Queria mais Desejava Levar o amor de Cristo Fora de quatro paredes Parar de pescar no aquário E pescar no rio Ir para o campo Porque muitas vezes Olha aí A pessoa tá tão doente Que ela não consegue chegar no hospital Verdade Alguém tem que ir até ela Então no mundo espiritual Também é assim Às vezes a pessoa Não tem condição Dela por si só Procurar Cristo Ir até a igreja E aí eu falei Não, eu preciso levar Esse amor que tá dentro de mim Mas antes Te cortando já Mas antes de você entrar Você ir pra igreja Pra você sair Pra fora Como é Como que entrou A canção Pra você levar A palavra de Deus Pro mundo todo aí Pra igreja Como é que começou A tua história Eu sei que você É maranhense Venho pra Cuiabá Numa luta Você me contou Vendeu sorvete Picolé Tudo que você fez na vida Trabalhei até com Homem da Cobra na feira Aquela cobra enrolada No pescoço Hoje você é um empresário Bem sucedido Como que entrou Que Deus te mostrou Esse caminho Pra você levar A palavra de Deus Pro mundo todo aí Olha, por incrível que pareça Eu sempre gostei de música Mas eu nunca Eu nunca me senti Capaz De cantar Mas eu sempre gostei da música Desde a época de garimpo De Peixoto Quando eu cheguei lá No Peixoto Com minha mamãe Só eu e ela No caminhão Pau de Arara E a música já tava Dentro de mim Eu tinha sempre Essa paixão pela música Mas eu não sabia Como exercer isso Eu não me achava capaz Assim como tem pessoas Em casa Que acham que não é capaz E o talento Tá lá dentro dela Escondido E aí eu Em 2000 No ano de 2000 2001 Acho que foi quando Eu te conheci Pela primeira vez Verdade Eu acabei me envolvendo Com o mundo sertanejo Onde eu conheci Muitas pessoas Eu fui empresário De uma dupla Na época E ali me deu Uma bagagem muito boa Naquela época Eu acabei Conhecendo um pouco mais De produção musical Eu produzia disco E ali eu comecei A estar dentro de estúdio A entrar nesse mundo A entrar nesse mundo E aquilo ali Me enriqueceu muito Então quando eu Firmei na igreja Mesmo Porque eu nasci Num lar cristão Minha mãe me ensinou A verdade desde cedo Mas Quando eu voltei Mesmo pra igreja A congregar Porque Quando você fica em garimpo Na igreja tem Então você acaba Se afastando Não de Cristo Mas de um templo Digamos assim E aí em 2001 Pra 2002 Quando a gente firmou Na igreja Eu tava lá Com meu violãozinho E a Ilúcia Me chamou Pra fazer parte Do ministério de música E ali então Eu comecei a participar Surgiu Foi ali que nasceu O embrião de tudo Nasceu Na igreja Batista do Calvário Vamos cantar mais a música O que vocês prepararam aí Nós vamos cantar agora Já que o programa É bem sertanejo Nós vamos tocar umas modas Lá das antigas também Até porque Essa raiz Essa raiz Musical Que eu tenho dentro de mim Voltando aqui ao passado Eu herdei ela Da minha mamãe Porque ela tocava Zabumba Famosa Dona Helena Agora que eu tô lembrando Ela tocava Zabumba Ela tá ali sentada Tá bonita Ela fez hoje Pra nós Até nós mostramos Agora no início Do nosso encontro Um almoço fantástico Um ronginho branco Piquezinho Frango caipira Obrigado Dona Helena Pelo carinho Galinha caipira Daquelas que canta Cocoricó E usa um cigarrinho De palha na uri É um local bacana Vamos cantar? Vamos lá Vamos lembrar De umas músicas Que fizeram parte Da história De muita gente agora Vamos discutir Louvor Aliança Me lembro com saudade Às vezes meu coração chora Vai chegando a noite Eu não vejo a noite Eu não vejo a hora Igreja pequena E não vejo a noite E não vejo a noite E não existia luz O poder caia O poder caia E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor subia E no mesmo instante O poder caia O poder caia Que o amante Que o amante cuidou A buscá-la foi Encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Que coisa boa Canção maravilhosa E você que está em casa É ao vivo Aqui como eu falo Todos os nossos encontros Aqui tem que cantar ao vivo Que se vir para dublar Não participa do programa Aqui é ao vivo mesmo E Tamar Vamos tomar uma água Para refrescar a garganta É bom Já voltamos? É isso aí E agora claro Eu vou agradar meu patrão E eu volto já já Com a banda gospel Louvor Aliança Não saia porque é rapidinho Já agradeço meu patrão Claro foi rapidinho Ação de volta Obrigado mais uma vez A vocês todos Que estão curtindo nosso encontro Muito obrigado pelos recados Você que está aí No Instagram comigo Você que está no Twitter Você que sempre está Acessando o meu Facebook O meu site também Obrigado a vocês Que sempre estão deixando O seu recadinho No meu mural de recados Para mim E também para os meus convidados Muito obrigado a vocês todos Estou aqui Claro desde o início Que eu estou falando isso Que esse grande amigo Itamar Veras Que comanda o espetáculo Que comanda essa banda maravilhosa Louvor Aliança E por final Por sinal Tem que mostrar o DVD Né rapaz Rapaz isso aí Vamos mostrar aqui A empresa que fez é boa Esse ficou chique CD e DVD É um kit triplo É verdade É dois CDs É chique Olha só CD1 CD2 E DVD E olha eu E eu recomendo a vocês Estou que estão em casa aí Para comprar Comprar não Liga agora O telefone está no seu vídeo aí O Paulo Kidd Famoso vai mandar para vocês Com o Sidex Pag Tudo por conta dele Para a sua casa Você que está fora do país Curtiu o nosso encontro Vale a pena você curtir Tirar um tempinho da sua vida E curtir esse trabalho aqui Que é fantástico Viu Né meu amigo A gente fez isso aí Com muito amor E eu acho que O grande diferencial Do nosso trabalho É esse O nosso O nosso melhor está aí O nosso melhor Eu tenho certeza Que cada um Desses meninos Deu o seu melhor O amor Perfeito Eu assisti 599 vezes Todas vezes estou em casa Com um tempinho Eu vou lá Você chega em casa Você que chega do trabalho Nervoso Aí você chega lá E pega esse DVD Você vai ver Que a sua vida vai melhorar E esse aqui também É o chique né Você viu meu pai É o tal do Blu-ray É o Blu-ray Eu tinha que fazer um curso No Sebrae Para falar essa palavra aqui Porque senão dava um nó Na minha língua aqui Para o pessoal Que quiser adquirir Esse trabalho de vocês O Itamar Podem entrar em contato Com você Entra em contato Pelo site Pelo site E lá tem os telefones de contato Fala com o Paulo Kidd Que ele vai estar Agilizando Lá tem o site também Inclusive você pode acessar o site Está aí no rodapé né Inclusive agora Vamos falar do site Tem a agenda Dos ministros Aqui da banda Vão ficar aqui em Goiás Aqui novembro né Novembro agora Novembro agora A gente está aí O mês quase todo Aqui em Goiânia né Coisa boa hein Dia um, dois e três Então você aproveita a câmera aqui Já convida o pessoal aí Pois é Para novembro aí Entra na agenda Entra no nosso site Vai ver a agenda Vai ver o local Que a gente vai estar em Goiânia E a gente vai ter Várias apresentações Vocês vão estar também No interior também né Não na capital Só a capital Aparecida e umas Tá Ah beleza Goiânia Aparecida e umas É tudo pertinho né Tudo pertinho A vantagem lá em Goiás É que é tudo coladinho Aqui é 500, 600 quilômetros Uma cidade Então você aproveita Entra na agenda Deixa o seu recadinho Curta a agenda dos meninos Vê lá Deixa o seu recado Que você está curtindo o programa E vale a pena você ir lá Assistir o show Porque maravilhoso Né meu amigo Tamar O que vocês prepararam Mais uma música Vamos cantar mais uma música Vamos lá Eu hoje não estou nem De apresentador aqui Eu estou hoje Para curtir vocês aqui Essa canção Era muito especial para nós Porque Foi a canção que Que eu vi mudar a vida De muitas pessoas Muitos testemunhos Pessoas dizer Olha Eu vi aquela canção Num momento de dor De tristeza E Deus falou comigo Então Essa canção Eu creio que você Que está em casa aí Vai ser tocado Pelo poder do Espírito Santo Noites Traiçoeiras Vamos curtir então Louvor à aliança Deus está aqui Nesse momento Sua presença É real no meu viver Entregue tua vida A teus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar O teu sofrimento É igual a ver É igual a ver Do princípio ao fim Em todos os tempos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz Se a cruz Pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz Pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Que coisa boa Canção maravilhosa Eu tô feliz Aliás, eu sempre falo isso Nos nossos encontros, Itamar Que eu sempre estou feliz Faço o que eu gosto Ando sempre bem acompanhado Os meus grandes amigos E tenho uma família maravilhosa E hoje aqui em Cuiabá Tô muito feliz Esse clima maravilhoso Obrigado mais uma vez Pelo convite Você me convidar A vir aqui com a minha equipe E hoje com uma plateia maravilhosa Aqui também Convidados aqui especiales Além da minha mamãe Nós temos ali O meu pastor Meu pastor tá me honrando Com a sua presença Pastor Humberto Obrigado Tá curtindo o programa aqui né Pessoal aí do Repórter Góspel Tá aí rapaz Um programa Fábio Souza Fábio Sena E o pastor Sena É tudo Sena rapaz Sinal que os homens correm muito É tudo Sena Então vamos cantar mais a música Para os nossos amigos aí Que tá curtindo nosso encontro Antes de cantar Eu só queria confessar uma coisa aqui Fica à vontade Meu amigo Faz igual que ninguém tá vendo Nós estamos aqui no bate-papo Tranquilo Vou confessar aqui É uma realização de um sonho Tá no seu programa Ah meu amigo Obrigado Eu lembro que eu assisti Uma matéria que você fez Na casa do Eduardo Costa Verdade E aí quando eu assisti Aquela matéria Eu falava assim Será que um dia Eu vou estar lá no programa E Deus tá nos proporcionando Essa oportunidade de estar aqui contigo E você ainda nos tratar Com esse carinho Com esse amor Que Deus abençoe a tua família Obrigado meu amigo Que Deus abençoe a tua casa E que tua descendência Seja bendita aqui na terra Em nome de Jesus Obrigado Eu fico feliz demais E sei que nós te conhecemos Muitos anos E eu tô muito feliz De poder estar aqui Tenho certeza disso Viu meu amigo Ainda mais levar a palavra de Deus Para o Brasil todo Que nós estamos precisando As pessoas aí O mundo tá em confusão De guerras Muitas doenças Pai matando filhos Então vamos pensar um pouquinho Positivo Pensar em Deus aí Porque se não Não sei ou não Vamos chegar Vamos cantar meu amigo Essa canção é muito especial também Ela fala de você voltar Ao início de tudo Voltar ao primeiro amor Rever Ela diz Eu quero rever meus conceitos E valores Eu quero reconstruir Verdade Então eu quero que você escute ela Com muito amor Vamos curtir então Vovor Aliança Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me contigo Senhor Quero rever meus conceitos Valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Ao início de tudo Encontrar-me contigo Meu Senhor Quero rever meus conceitos Valores Eu quero reconstruir Vou regressar Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras Senhor Eu me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Me arrependo Senhor Senhor Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar A Deus Eu quero voltar Ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar Eu quero voltar A Deus Que canção maravilhosa Parabéns, Amar Voltar ao início de tudo É uma história isso aí, né? Mais música Nós precisamos, sabe, Odair Em todos os momentos da nossa vida Rever nossos conceitos Nossos valores O que realmente eu estou priorizando na minha vida Será se eu estou colocando O trabalho de mais Na frente da minha família Que é meu patrimônio maior O bem maior de um homem É a sua família Verdade O homem pode ter Todo sucesso Toda fama Se ele não tiver uma família Ele não é completo Verdade Palavras sábios, meu amigo Vamos tomar uma água? Vamos lá Refrescar a garganta? Refrescar Então agora você olha Para aquela câmera ali Ou para a do Renato lá E chama os comerciais Agora com vocês Vamos faturar Já agradei meu patrão Claro, foi rapidinho Obrigado a vocês todos Como é bom, né? Poder todos os finais de semana Entrar em seu lar Meu amigo, minha amiga Vocês, meus amigos De todo o estado de Goiás Vocês, meus amigos De outros estados Vocês que estão curtindo O meu programa aí na Bélgica Um beijo aí, Bruxelas Obrigado pelo carinho Vocês de Portugal Enfim, de todos os outros países Que sempre assistem O meu programa pelo YouTube aí Muito obrigado pelo carinho E pelo recato, né? Estou feliz demais, né, Itamar? Itamar, nós estávamos conversando Sobre o DVD E as músicas O repertório Mas também teve aqui Várias participações E participações muito que especiais De peso, né? De peso Teve participação de peso Vamos mostrar mais uma vez Que esse DVD Não foi porque A Terra Produções fez Mas que ficou chique Ficou chique Aí a gente tem a participação Do Giovanni Santos Um grande homem de Deus Lá de São Paulo Que canta muito, hein? Que canta muito Me cedeu uma canção Não me cobrou um real Verdade E participou do nosso DVD Aí temos o pastor Saulo Da Igreja Assembleia Daqui de Cuiabá Nos presenteou com quatro canções Quatro canções inéditas E participou em uma delas E tem aí o sertanejo também É, rapaz Participação dos meus amigos Dois a um Dois a um O pessoal está com saudade Estava com o seu Marcais Vindo ao programa, né? Verdade E eles estão aí Louvando a Deus conosco Verdade Ficou linda a canção, hein? A canção ficou maravilhosa Então não podia fazer o seguinte Falando tanto desse DVD Vamos chamar essas músicas Lá um pedacinho Vamos para o pessoal em casa Curtir? Mostrar para o pessoal Ver aí como é que foi a gravação Sentir o clima Como é que foi, né? Vamos lá Vamos chamar? Vamos lá Vamos curtir Se liga aí Eu não posso Deixar passar Nenhum só momento Sem te adorar Pois Jesus Tu és o meu amor A própria vida Por mim Tu entregou Para me salvar Me libertar E uma nova vida Poder te entregar Não há nada Que eu possa fazer Para pagar O alto preço Então vou celebrar E jogue a mão para cima E bate na palma da mão Adore ao Senhor De todo o coração Ele merece honra, glória E também louvor Vamos louvar a Deus Ele é o meu Senhor E joga a mão para cima Bate na palma da mão Adore ao Senhor De todo o coração Ele merece honra, glória E também louvor Vamos louvar a Deus Ele é o meu Senhor Que honra é saber Que eu sou o teu filho Tu que és tão grande Infinito Prazer é quando chora Estás bem perto É honra ter um pai assim Eterno Que coisa preciosa Estou em mim É algo inexplicável Pra dizer Só sei que quando estou Em tua presença Cresce muito mais A esperança De te contemplar De te contemplar Pra te dizer Que honra é tua presença Em meu ser Que honra te chamar Que honra é tua presença Que honra é tua presença Eu sei Não tem sido fácil Tem dias que você se sente Um fracasso Tá tudo errado Nada se encaixa E o desespero Quer lhe dar um abraço Mas Deus Que tudo vê Contempla a tua dor E diz para você Não desista Siga em frente Estou contigo E não te deixo só Essa muralha Hoje vira pó Você nasceu Pra ser um vencedor Louvor à aliança Que maravilhoso Que coisa boa Eu tive, claro Prazer de estar junto Nessa gravação E eu vi a participação Das pessoas Cantando junto Que emoção Realmente a presença de Deus Foi manifesta Naquele lugar Fantástico Fantástico Maravilhoso As pessoas foram Foram tocadas Pelo Espírito Santo E eu tenho certeza Que Deus Tocou na vida Você é um cara iluminado Você nasceu Pra levar a palavra de Deus E levar através Das canções maravilhosas A interpretação A interpretação tua É fantástica Vamos cantar mais uma música Vamos lá Essa canção Ela representa Muito porque ela fala De um passado sem Jesus E aí ela Na segunda parte dela Ela fala De como é viver com Jesus E essas canções mexem com o coração E essa é das antigas também Essa é das antigas Vamos lá Vamos discutir Louvor Aliança A minha alma estava longe Dos caminhos de Deus Eu era pobre, desprezível, pecador Mas Jesus Transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu As Suas mãos Para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu As Suas mãos Para mim Agora é diferente, olha só E agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade Eu posso Sossegar Pois com Ele Sou liberto Do perigo E do mal Quando Ele estendeu As Suas mãos Para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu As Suas mãos Para mim Se eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até por uma coroa Trocar 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 Que coisa boa, hein? É uma letra fantástica, né? Chego estar emocionado aqui Igual eu falei, hoje eu não sou nem apresentador Hoje eu estou aqui curtindo o show do Louvor Aliança E eu tenho certeza que você, meu amigo telespectador Que está aí curtindo nosso programa Nesse final de semana especial Muito mais que especial E você, claro, ouvindo essa música maravilhosa Falando do nosso querido Deus, né? Rapaz, que é importante Essa canção A gente emendou no final Um pedaço de uma outra canção Que fala Da cruz, né? Que essa mensagem da cruz Eu vou levar Enquanto vida eu estiver Porque essa mensagem da cruz É o plano de salvação Sabe daí? É o preço que Cristo pagou por mim Por você Para que hoje a gente tivesse Essa liberdade de estar aqui Ele pagou um preço Que a gente não daria conta de pagar E ainda te deu a liberdade Assim, ó Você me segue ou não Você me ama ou não A escolha é sua Então é É fantástico O amor de Deus É incondicional É insondável É algo que eu me emociono De falar Eu Eu falo do amor de Deus A noite toda O dia todo Eu sei disso, meu amigo Eu tenho certeza E os nossos amigos De casa também Estão curtindo muito Agora, claro Vamos tomar mais uma água Vamos lá Refrescar a garganta Mas eu antes Eu vou chamar os comerciais Chamar a garganta Meu patrão Eu gostaria que a banda Fizesse uma palinha Para entrar para os comerciais Vamos lá, galera Todo mundo está tão muito simpático aqui Estou chique hoje Pode fazer? Eu vou agradar meu patrão Eu volto já, já Já agradou meu patrão Clara, foi rapidinho Obrigado a vocês todos Pelo carinho Você que está curtindo O nosso encontro Hoje um programa muito que especial Diretamente aqui de Cuiabá No Mato Grosso Com a banda Louvor à aliança Do famoso Itamar Veras Itamar, você está cantando muito bem, rapaz O que você está fazendo? O que você faz na voz? É misericórdia, senhor Aquela massinha lá que você estava Aquela era a voz Não, a gente procura cuidar, né? Mas isso aí é É milagre de Deus Porque eu não cantava nada, não Então Deus fez um milagre em mim Eu cantei aquela música do Regis Faz um milagre em mim Verdade Vamos cantar mais uma música? Vamos lá O que vocês prepararam? Vamos na próxima canção, então Fruto da videira Na alegria ou na dor Esse é chique Mesmo que não haja frutos na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra Nem a erva cresça Há um Deus no céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Cantarei Ele é o meu salvador 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 Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Mesmo que o fruto da figueira vinta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei Seu nome enquanto viver E quando aqui na terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Porque eu vou louvar o céu Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Ele é Rei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor Ele é Rei Ele é Rei Louvor Aliança Que coisa boa, rapaz Estava quase... Já estava voando por aí Curtindo você, Itamar Que bênção Parabéns pela essa música maravilhosa Vamos mostrar aqui, Renato Mais novo trabalho DVD e CD Duplo Então você que está em casa aí Ao vivo Acústico Está o site ao vivo Acústico bonito Está aí o site Para você O telefone para contato Se você quiser inclusive levar A Banda Alvoro Aliança Aí para o seu ministério Para a sua igreja Para a sua pecuária É só convidar A gente vai com o maior carinho É meu amigo Chique demais ficou isso aqui, hein, rapaz? Obrigado, irmão Quantas pessoas viajam com você Na tua trachos? Quantas pessoas são? Nós temos uma equipe de 15 pessoas, né? Temos bastidores É a galera que a gente não falou, né? Mostrou naquela hora Sei Mas nós temos aí o Pablo Famoso Pode mostrar o Pablo Como que é o nome do menino lá? Irmão gêmeo do Raul Separado na maternidade É Então tem o Pablo ali Parabéns, o Pablo Pablo, o Tuiuiu Paulo Kidd Ô, Renato Mostra esse rapaz também Está fazendo um barulho de cara Vou, daqui a pouco vai ter um churrasco Esse rapaz famoso Esse é o Chico Esse é o Chico Esse é o Chico Esse é o Chico, velho, hein? Esse é o casamento Casamento antigo, assim É O homem parece um bombril É o homem de minha utilidade Simpatia A cara dele Simpatia porque ele é feliz Assim o tempo todo Tá, Mar, vamos cantar? Vamos lá Glória, Glória Vamos curtir, irmãos E um grande sucesso Claro de louvor aliança Glória, Glória Aleluia Glória, Glória Aleluia Glória, Glória Aleluia Vencendo vem Jesus Já refugia a glória eterna De Jesus O Rei dos Reis Breve os reinos desse mundo Seguirão as suas leis E os sinais da sua vida Mas se mostram Cada vez Vencendo vem Jesus Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Glória, Glória, Aleluia Fim entronizado, as nações hão de julgar Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar E os remidos triunfantes, em fulgor hão de cantar Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Vencendo, vem Jesus Vencendo, vem Jesus Parabéns, meu amigo Obrigado, meu irmão Mas pena que passou tão rápido, porque tu tá falando no meu ouvido aqui Que nós estouramos o horário Se pudesse ficar com você aqui, final de semana todo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo Ouvindo você, ouvindo essa banda fantástica, maravilhosa Muito obrigado, fiquei muito feliz de passar uma hora contigo aqui Gravando o programa, claro, mas várias horas em off aqui, sem gravar E obrigado pelo convite, meu amigo Eu só peço a Deus que tenha saúde, que cuide você nas estradas, nos ares Porque você já tem tudo, então só isso Posso dizer que eu sou um homem completo e feliz Porque realmente eu tenho tudo Eu tenho a minha família que me ama Eu tenho amigos maravilhosos Que me acompanham, profissionais E que tenho certeza absoluta que não estão Nenhum comigo Com interesse, estão porque Primeiramente ama a obra do Senhor Jesus Ama o nosso ministério Todos empenhados Com o mesmo foco, o mesmo objetivo Então, reclamar da vida não dá, né? Trabalhar É bola pra frente E agradecer cada dia que eu abro o olho E eu digo, pai, obrigado por mais um dia Mais um presente Mais um dia em que eu posso ser diferente Posso fazer diferença na vida das pessoas E assim eu vou vivendo dia a dia Parabéns, meu amigo Obrigado, querido E você que está em casa Eu quero deixar uma palavra pra você Você que em determinados momentos da tua vida Você chegou a pensar Que Deus esqueceu de você Realmente isso pode acontecer Existe um momento da vida Em que eu também já me perguntei Cadê o Deus que me criou? Mas aí eu abro a palavra No livro No livro De Isaías 49, 15 Que diz assim, ó O povo de Israel Estava achando que Deus tinha esquecido deles Então Eles começaram a achar Que Deus tinha esquecido E Deus olha pra eles e diz assim Pode uma mãe Esquecer o fruto do seu ventre? De um filho que ainda mama? Mesmo que isso venha a acontecer Todavia Eu nunca me esquecerei de você Porque eu te tenho gravado Na palma da minha mão Então Deus Nunca vai esquecer de você Ainda que uma mãe Esqueça o fruto do seu ventre Um filho que ainda amamenta Deus promete Que nunca vai te esquecer Crê em Deus Bonito Parabéns a vocês Sucesso E que Deus Proteja vocês também Viu, meus amigos? Obrigado, Itamar Vamos comer agora? Vamos E obrigado a vocês, claro Obrigado a você, telespectador Ficou conosco Nesta uma hora de programa Muito obrigado Espero que vocês todos De todo o estado de Goiás Do Brasil todo Curtiram nosso encontro Espero que gostaram demais Eu estar aqui hoje Do lado do Itamar Veres Junto com o Louvor Aliança Fiquem todos com Deus E eu volto na próxima semana Com o nosso tradicional encontro Tchau Goiânia Tchau Goiás Tchau Cuiabá Tchau Mato Grosso Tchau Brasil Mais um Encerra o programa Meninos Vai Itamar Mais uma aí Um pedacinho É rapaz Vamos lá Do improviso Jó Se alguém tentar te humilhar Porque és crente E crê em Deus Não dê ouvidos Ouvidos Diga apenas Que a tormenta Vai passar Porque Deus Deus é contigo Contigo Não te deixa ser levado Pela voz do opressor Ele só sabe Acusar Não te renda Porque Ele já perdeu Agora é a sua vez De um Então Segunda